Foi dada a largada no São João. Muita música, cores, gente alegre. E foi a vigésima edição da festança junina no CEPRAMA que agitou o feriadão na capital. Vai ser maravilhoso como os anos anteriores, ano passado. Melhor ainda por causa do boi que eu participo, enquanto paixão, que a gente vai levando o público à loucura. Tem que ser maravilhoso, a gente vai fazer certo. Participaram grupos de bois, de danças, cantores e também teve venda de comidas típicas para deixar o espaço do jeito que os brincantes gostam. É o melhor do São João. Quem vem de fora, logo se encanta. Estou gostando das danças típicas, bem diferente. Estou gostando, sim, bastante comida. É legal ver as roupas, as danças. A gente não está acostumado, lá não tem. Lá o nosso São João é diferente. A festança junina acontece desde 2004 no CEPRAMA. Foram cinco dias de evento para aquecer os tambores deste espetáculo da cultura maranhense no mês de junho.